Hoje eu vou falar um pouco sobre a regulagem dessas roçadeiras aqui, steel. Algumas vezes aí, quando nós estamos utilizando ela, por algumas mudanças a respeito do tipo de combustível que nós estamos utilizando, que às vezes tem um pouco mais de impureza ou não, a proporção de óleo dois tempos, que às vezes podemos mudar um pouquinho a dosagem, às vezes colocamos um pouco a mais, em excesso, tudo isso pode afetar os modos operantes dessa máquina. Então, às vezes nós precisamos fazer uns pequenos ajustes de regulagem desse maquinário. Para nós regularmos a máquina, basicamente nós mexemos em três parafusos. Temos aqui o parafuso H, o L e o LA. Os parafusos H e L, eles afetam na quantidade de combustível que é injetado na câmara de combustão. O LA, ele modifica a quantidade de ar que vai entrar dentro da roçadeira. Então temos esses parafusos H e L. Esses dois regulam a passagem de combustível que vai em direção à câmara de combustão. Se girarmos no sentido horário, ocorre uma diminuição desse combustível que vai para a câmara de combustão. Se girarmos na posição anti-horário, vai ocorrer um maior fluxo de combustível que vai em direção à câmara de combustão. O parafuso L, ele vai regular a quantidade de combustível que vai para a câmara de combustão, só que nas primeiras faixas de rotação desse motor. Depois de um certo momento, quem vai regular a maior parte desse fluxo de combustível que vai em direção à câmara de combustão é o parafuso H. Então, o parafuso L, nós falamos que ele regula a rotação da lenta, da marcha lenta da roçadeira. E o parafuso H, ele vai regular a rotação da roçadeira em altas rotações. Já o parafuso L e A, ele vai modificar a borboleta aqui de entrada de ar. Então, se nós girarmos no sentido horário, essa borboleta que está no interior aqui do carburador, ele vai promover uma maior entrada de ar. Se girarmos no sentido anti-horário, vai ocorrer o processo inverso, vai fechar mais essa borboleta. Então, vamos ver aqui em detalhes essa questão. Esse parafuso L e A, ele vai modificar essa posição dessa alavanca aqui. E essa alavanca, ela é o que modifica a abertura da borboleta aqui da entrada de ar. Como nós podemos ver aqui. Então, quando nós apertamos o parafuso, essa borboleta aqui, ela tende a ficar um pouquinho mais aberta, entrando mais ar. E no sentido inverso, ela fica mais fechada. O parafuso L e A, ele vai modificar, então, a aceleração por meio desse cabo aqui. Ele vai modificar essa aceleração. Isso vai afetar no disco de corte lá na ponta. Então, a regulagem do L e A é apenas para que o disco de corte, ele não se movimente na marcha lenta. Nos primeiros momentos que a máquina só está ligada, não está sob aceleração. Para explicar o funcionamento desses parafusos, eu fiz aqui uma exemplificação. Aqui nesse eixo aqui, temos, então, a variável rotação, o RPM. Do motor. E aqui, tem a questão da entrada de combustível. Quanto mais fornece combustível, tende a aumentar a rotação, o RPM do motor, até um ponto máximo. A partir daí, ocorre o quê? Uma redução. Por causa que a proporção de combustível e ar, ela não fica mais adequada. Então, se nós aumentarmos a quantidade de combustível ao mesmo tempo da entrada de ar, ele vai fornecer, então, um aumento dessa rotação. E aí, vai ter um pico máximo. Esse pico máximo aqui, ele é proporcional à questão, então, do fornecimento de ar com o combustível. À medida que nós aumentamos o combustível, mas o fornecimento de ar, ele não ocorre um aumento proporcional, então, ocorre, então, decréscimo da rotação do motor. Na regulagem ali do carburador, nós modificamos o parafuso L, para que ele tenha um bom funcionamento na primeira parte aqui, do aumento da rotação do motor. E depois, o parafuso H, ele vai afetar nesse segundo trecho. Então, quando nós vamos calibrar esse motor, vamos fazer esse processo, vamos deixar ele na condição padrão de fábrica, que é uma volta aberta, e depois vamos fazer um pequeno ajuste de abertura dessas válvulas, de tal modo que ocorre, então, um acréscimo de forma linear desse aumento aqui da rotação do motor, à medida que nós fornecemos o combustível por meio do gatilho de aceleração da roçadeira. Bem, antes de nós procedermos à questão da regulagem desses parafusos, primeiro, a gente tem que verificar o sistema de limpeza desse peamento. Então, aqui temos um pré-filtro e o filtro. Ambos têm que estar em uma condição bem limpa, por quê? A entrada de ar, ela interfere no funcionamento do motor. Então, se estiver muito sujo, essa regulagem não vai ficar de forma previsível. No momento que você fizer uma limpeza desse filtro, vai ocorrer, então, a perda de regulagem. Na condição inicial, a gente faz a limpeza desses materiais. Tanto o pré-filtro quanto o filtro, você pode fazer uma lavagem com detergente, água e sabão, que vai ter uma boa limpeza desse material. O pessoal fala que não pode lavar, mas eu sempre lavei e consigo reaproveitar nesse material aqui. Outra questão que devemos ficar atento é na vedação desses elementos aqui, que são essas mangueiras que fornecem a entrada ou a saída do combustível, depende da posição. Então, temos aqui essa mangueira, temos essa aqui. É importante verificar a integridade e o estanque, porque qualquer saída ou entrada de ar e combustível nessas regiões pode afetar o desenvolvimento do motor. Porque o carburador faz o bombeamento desse combustível. Tem um mecanismo aqui de membranas que faz o bombeamento desse combustível, do tanque, em direção à câmara de combustão. Então, a vedação desses elementos aqui é muito importante para que tenha uma boa regulagem. Às vezes, tentamos fazer a regulagem, mas o problema é que ocorre, então, uma incompleta vedação desses elementos. Além dessas duas mangueiras, temos uma terceira que é muito importante também ficar atento. Outra mangueira que devemos ficar atento é essa aqui. Essa mangueira que, às vezes, pode ocorrer um entupimento por causa de sujeira. Então, em alguns casos, o mau funcionamento é devido a essa mangueira. Outra questão também é o funcionamento da vela. Muitas vezes está muito carbonizado. O outro ponto muito importante é o filtro de combustível. Tem que estar limpo. Você pode abrir aqui e tirar. Tem uma mangueira aqui dentro. Você puxa e lá na ponta tem o filtro de combustível. Ficar atento nesses itens aí, antes de fazer a regulagem. Primeiramente, nós temos que fechar esses três parafusos. Então, temos o parafuso H. Vamos fechar, então, a abertura aqui dessa válvula. Fechou. Fechei. Aqui temos o parafuso L. Vamos girar aqui no sentido horário e vamos fechar. Não precisa apertar muito. Você vê que encostou, já para. O LA também. Vamos... O fechamento aqui. Completo. Aí. Pronto. Agora, para fazer a regulagem aqui, padrão, que é proposta aqui pela Estil, para que o motor funcione, né? No primeiro momento aqui, só para ele manter em funcionamento, é... Vamos abrir esse parafuso por uma volta, né? Então, aqui temos a seta, ó. Eu vou vir aqui e abrir aqui uma volta. Pronto. Tanto o L, quanto o parafuso aqui, H, ó. Então, aqui, ó. Está nesse sentido. Vamos abrir uma volta. Depois que eu abrir tanto esse parafuso L, quanto a H, uma volta, né? No sentido anti-horário. Eu vou ligar a máquina. Nessa condição, o disco de corte vai começar a rodar. E aí, a partir daí, vamos começar a abrir aqui esse parafuso LA, de tal forma que ele pare de rodar. É importante que você trabalhe com o disco de corte que você vai utilizar, né? Se for fio de nalhe, então você regule nessa condição. Se for com uma lâmina de três pontas ou duas pontas, você vai regular para essa condição. Porque a massa da lâmina pode modificar a rotação do motor, né? Numa mesma condição de calibração. Vocês viram aqui no filme? No final do vídeo, né? Que o... Até tem uma mudança no som ali do motor, né? Então, nessa condição ali de aceleração, fica uma condição boa. Que o disco ali não está rodando. E a máquina também... Ela não está tão acelerada. Agora, vamos modificar aqui a regulagem aqui do L, né? Quando saímos numa condição em que a máquina está ligada, à medida que nós vamos apertando o cabo do acelerador, né? Então, vai ocorrer uma entrada de ar pela borboleta, né? Só que, às vezes, o parafuso L está tão fechado que ele não consegue manter a mesma proporção de combustível e de ar, né? De forma adequada. Então, à medida que nós vamos abrindo a borboleta ali por meio do acelerador, né? Por meio desse acelerador aqui, a máquina não consegue suprir, né? De forma adequada a quantidade de combustível para manter uma boa combustão. Então, às vezes, a máquina morre, né? Vamos acelerar e ela vai morrer. Eu vou fazer aqui agora uma demonstração prática, né? Desse processo. 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 Eu dei uma pequena acelerada e aí ocorreu a falta de combustível, então ele vai querer morrer. Para nós regularmos a marcha lenta, nós vamos abrir aos poucos esse parafuso L. O parafuso L vai afetar essa primeira faixa de aumento de rotação do motor. Então, à medida que nós apertamos o acelerador, a máquina vai ter que aumentar a quantidade de combustível fornecida. Vai ter que permitir um pouco mais de combustível, um aumento progressivo, para que a proporção de combustível e ar esteja em uma condição ideal. Então, eu vou fazer a abertura aos poucos do parafuso L, para que atinja essa proporção. Só que no momento em que você abre demais também o parafuso L, pode ocorrer o processo inverso. Existe muito combustível para pouco ar e aí também o motor começa a morrer. Agora, para você fazer a regulagem aqui do parafuso L, o que nós devemos fazer? Vamos abrir um pouquinho, ó, abrir um pouquinho só, mais ou menos uns 2 milímetros e girando para anti-horário. Abrimos aqui um pouco aqui e você vai acelerar o manete só um pouquinho. Não é para coxar, é só dar uma pequena acelerada. Você abre mais um pouco e acelera, e você vai notando o barulho do motor. Vai chegar um momento em que esse motor não vai querer mais afogar. Ele vai responder o aumento da rotação do motor à medida que você acelera um pouquinho ali o manete. No vídeo aqui vocês vão perceber. Eu vou ligar o motor e vou fazer esse processo. Eu vou abrir um pouquinho e acelerar. Abrir mais um pouquinho e acelerar. Então, eu vou deixar na posição inicial aqui, ó. E aí E aí Se inscreva no canal. O que é que aconteceu? Eu fui abrindo aos poucos, acelerando um pouquinho. Abrindo aos poucos, acelerando um pouquinho. Você percebe então que ocorreu um aumento aqui da rotação do motor de forma harmônica. Se passar dessa condição aqui, que dá um pouquinho mais de um quarto de volta da abertura padrão, que seria uma volta. Eu fiz a abertura padrão, que é uma volta, e fui abrindo aos poucos agora. Então está um pouquinho mais que um quarto de volta. Se eu abrir mais um pouquinho, ele vai começar a querer morrer. Vocês vão ver aqui. Eu vou acelerar mais um pouco. Eu vou abrir mais um pouquinho, acelerar. Vou fazendo isso até vocês perceberem que o motor vai começar a morrer. Eu vou abrir mais um pouco. O que acontece? Acelerando, ele não morre. Mas se você para de acelerar, ele morre. Por quê? O combustível está em excesso em relação à questão do ar que está entrando. Então, quando passa do ponto, ocorre isso. Você vai abrindo aqui a chave. Vai fornecendo mais combustível. Só que aí o funcionamento dele, quando você para de acelerar, ele acaba morrendo, naturalmente. Então, a condição ótima é aquela que estava anteriormente. É um pouquinho mais que um quarto. Vou ligar agora de novo. Vocês vão ver aqui. Agora que nós regulamos o parafuso L, que é a lenta, vamos regular o H. Que é o segundo estágio de funcionamento desse motor. Olhando o gráfico, nós regulamos aqui o primeiro percurso. Que é a abertura da válvula L. O L vai trabalhar nessa faixa aqui. A partir desse momento, quem vai interferir aqui o funcionamento do motor é o parafuso H. À medida que nós formos girando o parafuso H, ele vai promover o aumento de rotação do motor. Porque vai aumentar a quantidade de combustível. Vai chegar no pico máximo. Só que não é muito bom deixarmos o funcionamento do motor na potência máxima. Porque o motor tem um limite de funcionamento. Se nós cortarmos o combustível, a rotação tende a cair. Só que o problema é que se deixarmos, não no pico máximo, Mas se cortarmos o combustível para ele ficar nessa posição, Você vai ter uma economia de combustível. Só que vai ter um problema. Vai ter um problema de lubrificação do motor. Porque a lubrificação de um motor dois tempos é feita com óleo e mais combustível. Então o que nós vamos fazer? Vamos, em vez de deixar nessa posição aqui, Vamos deixar aqui. Porque aqui vai ter um pouco, uma menor rotação do motor. Só que você vai fornecer mais combustível e vai garantir a lubrificação. Essa aqui é uma margem de segurança. O processo correto dessa regulagem é você usar um tacômetro. Só que na ausência de você ter um tacômetro em mãos, Para fazer uma regulagem de forma esporádica, Então nós podemos fazer esse critério. Eu já ouvi mecânicos de concessionária dizer esse procedimento. Se você não tiver um tacômetro, você pode, Em uma condição emergencial, fazer essa regulagem de tal forma que sua rotação fique aqui. Fica um pouco menos do que a rotação máxima. Então fornecendo um pouquinho mais de combustível. E isso vai garantir uma adequada lubrificação e funcionamento do motor. Lembrando que a Steel recomenda que o número de voltas desses parafusos L, Tanto L quanto H, seja maior que uma volta. Porque aí vai ter problema de lubrificação. Então a gente está a partir de uma volta e abrindo esse parafuso. Aí vocês vão notar que o barulho do motor tende a aumentar. A rotação do motor tende a aumentar. Vai chegar em um ponto máximo. E aí o que a gente vai fazer? Vai abrir um pouco mais para que a rotação caia. E ele não atinge, não fique em uma condição máxima. Aí vai ter uma boa lubrificação. O pessoal vai reclamar que vai ter um problema de carbonização. Mas não vai ter problema de lubrificação. É melhor você ter um problema de carbonização do que um problema de lubrificação. Se você tem um problema de lubrificação, você pode perder a peça. O pistão e a parte de cima do motor. Então eu vou fazer aqui o processo. Então eu vou fazer aqui o processo. Quando eu estava nessa posição aqui. Ela estava aberta uma volta, o parafuso H. Eu fui abrindo esse parafuso. Quando ele chegou mais ou menos nesse ponto aqui. Você ouviu uma rotação alta. Então a gente não vai deixar nessa condição. Porque aí está em uma condição extrema. Eu abri mais um pouquinho. E aí o motor não vai trabalhar nessa condição máxima. Ela vai trabalhar mais com uma rotação um pouco menor. Isso aí vai garantir que o motor tenha uma correta lubrificação. E aí não vai acontecer de uma provável perda de lubrificação. Pelo excesso de rotação. Lembrando que isso aqui é um quebra galho. Quando a gente vai regular essa máquina aqui. O interessante é você levar na concessionária. E aí o profissional vai utilizar o tacômetro. Para ter uma ferição na rotação. Porque é em cima da rotação. Que vai definir essa regulagem aqui desse parafuso. Para não ter excesso de carbonização. E vai ter uma correta lubrificação desse motor. Então é isso aí. O vídeo vai ser um pouco longo. Mas espero que tenha explicado direitinho. E ajudado aí o pessoal. Muitas vezes a gente tem esses problemas aí. Com essa máquina. E aí é interessante sabermos essa regulagem básica aqui. Para ter um quebra galho. Mas se ocorrer uma desregulagem desse parafuso H aqui. Interessante a gente não trabalharmos a máquina de forma extrema. Trabalha mais com uma menor rotação. E aí a gente leva na concessionária. Para ter uma maior garantia aí. Que não vai danificar a máquina. Então espero que tenha ajudado aí. E abraço aí galera.